o irmão caiu aí ó a barriga tá comecei o cabelo de chiclete todo mastigado ó peito de azeitônico a cabeça tá grande também nessa testa e o cozinho continua pequeno a chegou de todo o peito de azeitônico ai olha aí pra gato sai pelo como é que não começa a me estressar não viu o exame está no quarto até ser emerson ele vai fechar uma oportunidade para mim não entrar já é só isso aí com eles oi tess a você fala muito já até já começou bem agora vamos lá na casa agora a gente veio no lugar que a gente vai voltar a gente sabe que a gente fala o lugar nem você vai mostrar se você quer sair para pegar o fórum na vida meu amor você vai pegar o fórum na vida toda a gente tá na vibe olha o fai não fala nada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, 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 não. O quê? Ai, Pétia! Ai, Pétia! Vai cantar, vai cantar! Arroba! Que arroba, mulher? Arroba! Eu quero... Arroba! Arroba! Estou falando, estou falando! Eu vou me gravar o meu negócio da boca! Ele vai partir, Técia! Ele está sangrando! Se melhor me falar, dá o teu arroba! Mãe, fale da... Se melhor me falar, dá o teu arroba! Fale da, mãe! Ele quer chupar o meu telefone! Fale da... Béu! Eu que? Eu parti a minha boca! Arroba! Você? Eu... Arroba! Pera aí, tocou o meu negócio! Vai quebrar, meu! Eu quero... Gente! Ela me pediu um arroba! E eu senti o bafo de bosta! Ela... Descobre o dente! Nessa boca só... Arroba! Fica aqui, salve posta! Você está noitizando! Você não jogoe, meu Minor! Viva o dente! Ele tenha um adulto superachal! Você está noitizando! Nós estamos vindo para o Recife! Ela é namorada dela Ela é minha namora Tessa, chega aqui Eu não pude nem me desce Eu levei o golpe da paixão Eu não consegui conter Ah, cura do meu coração Ela não veio Tá falando ali, ó É o que, minha sobrinha? Beijo pra você, linda Seu marido não querendo me bater A mocha Tessa começa a beijar de língua aí Ah, Tessa, Tessa Aí a mulher vai assim Ah, coisa boa, né? Ei, com o meu parceiro Vamos pra vai, Bico, e você? Vamos pra vai, Bico Olha, você manda aqui o papai, Bico Bora, meu amor Você tá comigo, meu bruxo Ela tá comigo